Muito bem, alunos. Hoje temos uma novidade no final da aula. Ai, que será que é? Eu acho que é uma viagem separada. Mas eu só vou dividir com quem tiver com toda a lição de casa em dia. Eu acho que você fez tudo, então. Eu quero ver essa notícia. Eu fiz tudo, tá, professora? Cadê? Aham! Desculpa, queridos. Mas falando em surpresa, eu tô sempre na frente, né? Ah, é? Até parece. Deixa eu ver seu caderno, então. Ih, não, eu aí. Sai pra lá, Camila Comulona. Ué, vai, deixa eu ver. Deixa eu ver, Dani, vai. Ei, 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 ei. Vamos começar, pessoal? Que estranho. Ué, que estranho. Deve ser pra mim. Parem tudo. Silêncio. Vocês estão preparados? Chegou a hora de assistirem o novo filme do Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Ah, essa era a minha missão. Invadir a escola e fazer aquela professora explanar a novidade. Pra esses pirradios assistirem a minha vitória. Ah, não acredito. Esse é o filme do Lucas Neto onde todos os vilões estão reunidos. É muito legal. Tá ficando piradinho, Gabriel. Onde já se viu um filme cheio de vilões? Isso deve ser coisa da sua cabeça, hein? Ai, ele assiste todas as novidades da internet, Ana. A única coisa que você não pode falar sobre o Gabriel é que ele não é bem informado. Isso mesmo, Camila. Ana, eu li isso tudo, ó, ó, na internet. Deixa eu te falar sobre o novo filme do Lucas Neto. Vai ter muitas toslagens e todos os vilões dos filmes anteriores reunidos. Vai ser muito legal. Eu preciso assistir. Eu preciso assistir. Deixa eu anotar aqui na minha agenda virtual. Prontinho. O que aconteceu aqui? Eu não faço ideia. Só sei que você ficou toda esquisita. parecendo um robô falando sobre o novo filme do Lucas Neto em O Plano dos Vilões. O Plano dos Vilões? Um novo filme do Lucas Neto com vários vilões? Sim, professora. Eu, hein? A imaginação de você está demais, hein? Não, professora. É sério. Não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se é. Aqui. Olha o trailer. Lucas! Já vai! Estou fazendo dever de casa. Tem um ninho de marimbondo bem na sua casa, Tia. Um ninho de marimbondos? Aí está! Tem certeza que essa roupa vai dar certo? Meu Deus! Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Muito bem, gente. Lucas e Gi estão em casa e, dessa vez, prometeram que não vão entrar em nenhuma confusão. É um pássaro? É um avião? Não. Que negócio é esse? Lucas! Não! Será que ele me viu? Hora de colocar meu plano em prática! Mas parece que a confusão vai sempre atrás deles. A casa do Lucas e da Gi vai ser invadida por vilões. Vai ser o fim desses pirralhos. Hahahaha! Chega! Vocês lembram desses filmes? Pois é. Todos os vilões se juntaram em um único filme para acabar de vez com os irmãos Lucas e Gi. Será que dessa vez os vilões vão conseguir? Ai, não. Empresário ladrão, duas babás muito esquisitas, prisioneiros, militares malvados. É um plano dos vilões! Sejam bem-vindos, meus odiados vilões. Agora temos uma segunda chance. Porque juntos somos mais fortes. Gi, a gente tá com um problemão terrível. A nossa casa, ela vai ser invadida. Os vilões só não contavam com a imaginação e criatividade de Lucas, Gi e Raíssa. Os três estão prontos para pôr um fim no plano dos vilões com algumas armadilhas. E, claro, muitas translagens. Essa é a famosa slime super cola, né? Isso aqui vai dar para fazer várias boas translagens. Prende mesmo! Ela gruda mesmo! Prende, né? Tô preso! Como é que eu vou sair daqui? Lucas Neto é o plano dos vilões. O melhor filme de todos. E você pode assistir hoje em todas as plataformas digitais. Seja o primeiro a assistir o novo filme do Lucas Neto. E, claro, conte para todos os seus amigos. Mas o que significa isso? Eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui. É tudo culpa da Raíssa! Meu pai! Ah, eu ouvi falar sobre isso, Gabriel. E atenção, mamães e papais. O novo filme do Lucas Neto com todos os vilões já está disponível nas melhores plataformas digitais. Corra para assistir com toda a sua família. Lucas Neto, hein? O plano dos vilões. Então, professor, a diretora falou que essa semana vai ter um evento aqui na escola sobre meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguma coisa relacionada a esse tema que esteja em alta. Sei lá, pode ser, por exemplo, moda. Né? Eu acho que moda é um assunto que interessa bastante a nossa turma, né? É! Ei, 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 ei! Vocês viram a última moda do momento? Não, o que que é? Ah, a Politube desfilou com um vestido feito de papel alumínio em um evento de moda. E está sendo o maior sucesso! Ah, que legal! Posso ver? Ah, claro, tá aqui. É, ó. Nossa, gente, que demais! É isso! A gente pode fazer um desfile aqui na escola com os alunos. E eles vão fazer as próprias roupas de material reciclável. É isso! Por isso que eu te amo! É uma ótima ideia, professora. Porque assim a gente incentiva os alunos a fazerem a reciclagem e depois utilizarem a roupa que eles fizeram com material reciclado. É isso! Tá bem, eu vou deixar esse evento acontecer, mas com uma condição. Uau! Eu quero ser a jurada. Tá certo, diretora. Ótimo, já temos o tema do nosso evento. Vai ser ótimo! Anda logo, espião! Essa é a sua única função no dia de hoje. Colocar esse cartaz muito bem! Nem pra isso você serve! Agora sim! Vamos! Desfile de moda sustentável da Escola Fantástica. Pra participar, os alunos deverão fazer suas próprias roupas descartáveis. Valendo o prêmio! Eu acho que esse evento foi feito pra mim. A Raíssa Profissa entende tudo de moda. Bom, como eu já fiz um vestido usando copos descartáveis antes, eu acho que eu posso fazer de novo, né? Foi o maior sucesso na festa da princesa. É, eu acho que eu vou fazer a minha roupa usando... É... Papelão! Eu devo fazer algo com jornais. Deve ficar super estiloso. E você, amiga? Pode ficar tranquila, Gabi. Eu acho que eu já tenho um plano. E eu vou arrasar muito! Ih, lá vem bomba, não é, amiga? Ai, Gabi, claro que não! Uhum! Isso aqui vai dar um vestido bem lindo! Hum! Isso aqui vai dar um vestido bem lindo! Eu vou conquistar a plateia com o meu estilo! Ha, ha! Calma aqui! Gotejamento! Gotejamento! Jornal é tão do tempo da minha mãe! Você tá com certeza que isso vai ficar legal, Gabi? Eu acho que sim, né? Bom, eu vou dar o meu melhor pra fazer um vestido bem estiloso. Cuidado pra não ficar brega. Pode deixar. E você, Raíssa? Não vai preparar o seu? O meu eu vou comprar na internet. Eu fiquei sabendo que a PoliTuber lançou uma linha toda cheia de roupas feitas bem nesse estilo. Raíssa, isso é contra as regras. Olha só, no anúncio dizia bem claramente que as roupas tinham que ser feitas pelos alunos. Ai, Rony, ninguém vai perceber. E eu tenho certeza que eu vou arrasar com esse vestido da PoliTuber. Bom, eu avisei, né? Ei, público super jovem, se vocês também acham que o que a Raíssa vai fazer é errado, deixem um like no episódio de hoje. Comprepetuada! Muito bem, alunos! Agora o nosso desfile de moda sustentável vai começar. No júri nós temos eu, a querida professora, a diretora... Ai... Vamos logo, que eu quero que comece, porque eu quero ver se vocês tentam tanto estilo quanto eu. É, e completando o nosso júri, temos o querido professor. É, e eu vou julgar a parte técnica, viu? É, e eu quero saber se vocês realmente aprenderam sobre reciclagem nesse trabalho, viu? Então, nosso desfile vai começar! Aplausos! 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 Aplausos E aí, pessoal? O que vocês acharam, hein? Foi 10? Eu achei bem original, Rafael. Minha nota para você é 9,5. Muito obrigado! Gratidão, gratidão! Eu achei um pouco quadrado, mas está dentro da proposta. A minha nota é 5. Aplausos Pois eu achei muito legal essa ideia, hein, Rafael? Como é que você fez essa roupa? Ah, eu peguei umas caixas de papelão, pintei, colei tudo e ficou assim. Ficou nota 10, 9,5, né? Ah, Rafael, só você mesmo. Não, eu achei muito, muito bacana mesmo a sua ideia. Vou te dar nota 9. Uou, você é o cara! Muito obrigado, meu querido! Muito obrigado a todos! Muita luz! Gratidão, gratidão! Vamos ver agora quem será o próximo a desfilar. Aplausos E aí, gostaram do meu vestido? Ficou lindo, Gi! Eu te dei nota 10! Bom, eu serei muito sincera. Eu achei que faltou um elemento surpresa. Uma tampa de lata de lixo como chapéu ou um colar de cascas de banana. A minha nota pra você é 6. Olha, Gi, conta pra gente como é que você fez o seu vestido. Então, eu já fiz um vestido reciclado antes e nesse aqui eu usei um saco de lixo e um bambolê. Incrível, Gi! Que criatividade, hein? Olha, vou te dar nota 9,5. Beijinhos! Bom, vamos agora ver o próximo desfile. E aí? Gostaram? Gostaram? Muito bem, Gabi! Ficou lindo o seu vestido. E eu achei essa ideia ótima. Minha nota pra você é 10. Ah! Isso! É... Sensacional! Gabi, eu já quero que você faça um desses pra mim. Faço sim, diretora! Ha! Maravilha! Então, a sua nota... Ha! É... Isso! Ha! 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 É... Gabi, conta pra gente. É... Como é que você fez esse vestido? Porque ficou muito bonito, muito bem feito. É... Então, eu usei alguns formatos e estilo. Eu testei, sabe? Até chegar nisso aqui. Ha! Ha! Ficou perfeito, Gabi. Eu vou te dar nota... 10. Oi? 3? 10? Ai, que dia feliz! Ha! Ha! Cara, eu não acredito que eu consegui um 10 da diretora. Só não comemora muito. Agora é a minha vez, tá? Muito bem! Vamos ao próximo a desfilar! Eu sou a Raíssa e eu vou mostrar pra vocês quem é a profissa. Muito bem, Raíssa, eu achei super moderno. Te dei nota 10 também. Yes, seu primeiro 10. Raíssa, eu achei o seu vestido sensacional. Até porque eu me vejo no reflexo dele. Ele me parece um pouco familiar, mas ainda assim eu te dei nota 10. Segundo 10. Então, Raíssa, conta pra gente como é que você fez o seu vestido. Eu peguei o papel alumínio e eu fiz. Sim, Raíssa, mas como é que você fez esse acabamento todo? Com um papel alumínio, né? Espera aí. Eu me lembro de onde eu conheço esse vestido. O quê? Esse é o vestido da PoliTuber. Ah, a PoliTuber desfilou com um vestido feito de papel alumínio em um evento de moda. E está sendo o maior sucesso. Posso ver? Ah, claro, tá aqui. É verdade. Eu me lembro também. PoliTuber. Eu também me lembro desse vestido. Mas isso é só uma coincidência. Esse daqui fui eu que fiz. A voltinha, por favor, Raíssa. Ô, Raíssa! Você pode me explicar o que é isso aqui? Isso aqui não é nada não, professor. Raíssa, você não reciclou esse vestido. Eu vou ser obrigado a desclassificar você. Ai, não, professor. Isso é muito injusto. Ai, não. É isso mesmo, Raíssa. Você não pode mais competir. Ai, eu não acredito que eu fui desclassificada. Ainda por cima, eu gastei uma nota nesse vestido. Ai, que pena, Raíssa. Eu não gastei nada com o meu. É, nem eu. E eu também não. Se você tivesse usado a sua criatividade pra fazer esse trabalho, poderia ter se saído melhor, né? Além de ser mais barato, Raíssa. Ai! Muito bem, alunos. Vamos anunciar agora quem venceu a competição. A vencedora foi a Davi. Ai, obrigada, Gabizetes. Valeu. Quem diria, hein, Raíssa? Parece que o meu vestido não é tão brago assim, né? Agora a gente vai tirar uma foto de reconhecimento e você também ganhou um ponto na média, Gabiê. E você também tem que tirar as minhas medidas, hein? Um ponto na média? Já, já, diretora. Já, já vou tirar essas medidas. Ai, rasgou aqui. Ai, não, 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 não. É lindo, 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 é lindo. E Gabi, 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 Gabi. Você assistiu a Lucas Tum? Agora se inscreve no canal da Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tum para a gente se inscreve no canal. 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 Tchau, tchau.